Senhoras e senhores, apertem os cintos porque a nossa viagem gastronômica vai começar agora. Hoje é dia de segredo da receita internacional com selo de patrimônio da Unesco. Olha, o nosso chefe, o Guga Rocha, ele apresenta os sabores e encantos de Alba. Gente, uma pequena localidade italiana declarada cidade criativa para a gastronomia. Deu fome, né? Deu muita fome, Tícia. Olha, motivos para honraria não faltam. Os vinhedos e o sol desse recanto, com pouco mais de 30 mil moradores, são realmente privilegiados. E não é por acaso, o nosso chefe foi até a região de Piemonte justamente para apreciar o melhor vinho do lugar, além de caçar e degustar as valiosíssimas trufas brancas. Um tesouro no sabor e no preço. E para fechar, um talharim irresistível. Então, ó, chega de papo e mande aqui, te fa bem, né, belo? Olá, família da cozinha, eu sou o chefe Guga Rocha e eu estou hoje na Itália, na região de Alba. Uma região internacionalmente conhecida por todos os chefes de cozinha, porque aqui existe um ingrediente muito especial. Eu estou falando das trufas brancas de Alba. Um ingrediente caríssimo, diferente e essa matéria exclusiva vai para você, que sempre teve curiosidade de saber um pouco o que é essa tal de trufa aí. E a gente vai numa vinícola mostrar para vocês também um pouquinho dessa cultura local do vinho. Então tá no ar o segredo da receita internacional hoje. Vamos que vamos! Olá, pessoal! Eu estou aqui numa vinícola incrível que chama Cantina de Cinque Sonho. E eu estou aqui com o Elvis, que é uma cara nova na região, fazendo um vinho super tradicional, mas trazendo sangue novo e mostrando ao povo do que a região tem potencialidade. Esse vinho é um pouco diferente. Eu não sei se é melhor ou não. Eu não digo que esse vinho é melhor do outro, mas tem uma ideia diferente, uma opinião diferente sobre o vinho, sobre o bairro, mas é um tempo muito tradicional. Então temos o futuro e o passado no mesmo vinho. O que é a importância do vinho na região e nas trufas? Todas as pessoas que vêm aqui agora, vêm para a trufa e para o vinho. Eu acho que para todos os negócios da região, o 50% do total de vinho na região e para a trufa é feito por a trufa. O Mediolo de Álvar 2020 em 2020. Oi, eu fiz um... Oh, só para vocês, hein, hoje em dia, hein? Nossa, que maravilha! Então é isso, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês a trufa. Então vamos lá, caça a trufa, comigo? Começamos aqui a caçar as trufas. Os cachorros já estão ali na frente. O bosque é super bonito. E aquele ali é nosso tartufal. Não fala uma palavra de italiano, só fala um dialeto permontês. Nós temos um intérprete ali que fala inglês e o dialeto dele. Então vamos ver se a gente dá sorte hoje, consegue achar alguma trufa, de preferência branca. Vamos lá. Tartufal, gente, é o senhor que trabalha caçando as trufas na natureza. Os selvagens que dão embaixo da terra. E para achá-las, ele utiliza os cachorros. Antigamente, utilizavam porcos, mas os porcos comiam as trufas. Então, para evitar que isso acontecesse, começou a se utilizar cachorro. E eles são altamente treinados. E cachorros desse estilo aí podem valer até 3 mil euros. E esses senhores fazem esse trabalho há gerações. O filho dele, ele, o pai e o avô trabalhavam com isso. Com a busca das preciosas trufas brancas de alvo. Então ele dá de um petisquete para os cachorros. E aí eles ficam animados para ir lá atrás da trufa. Parece que achamos alguma coisa, hein? Parece que achamos alguma coisa. O cachorro acha e depois ele vem com essa ferramenta e vai tirando a terra ao redor. Se você a tirar de terra muito rápido, eles podem romper. Parece uma coisa simples, mas não é. A gente está andando muito tempo aqui, são horas para achar. E devido a um pouco a mudança climática, é o mais difícil. As trufas estão menores. A boa trabalho, né? É, mas, 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 mas. Opa! Conseguimos encontrar a trufa branca de alva. É um dos maiores ingredientes do mundo. Uma como essa aqui deve valer mais ou menos uns 600 a 700 reais. Mas, caro, né? Isso é muito perfumado. Vamos lá! E agora estamos aqui com as trufas que a gente conseguiu caçar aqui com o Enios. Essas duas belezuras aqui que encontraram. E, ó, o perfume é incrível. O trato é muito grande. Ah, tchata! Ah, tchata! Já estamos no restaurante Leroc, do chefe Máximo. E ele vai ensinar para a gente uma receita usando apenas dois ingredientes. Gente, dois ingredientes e o terceiro é a trufa. Será que é isso? Vem comigo! Tchau, Máximo! Tchau, Máximo! Como você está lá? Vem, vem, vem! Ele, que coisa pode preparar? Pessoal, um piato de talharim ao burro com tartufo. Então, talharim ao burro. Talharim é um tipo de massa da região. E ao burro, burro é manteiga. Vai ensinar para a gente e a gente vai aprender agora. Andiamo? Andiamo! Andiamo, agilidade! Essa massa aqui é a talharim, que é bem típica da região. Famosa porque há 40 tolis de ovo. Caramba, gente, olha isso! É super famosa porque são 40 gemas de ovo. Para um quilo de farinha. Para um quilo de farinha, imagina! Se mete de óleo na aquanol. Ah, não, é só o sábado. E não se coloca óleo na água. O chefe italiano famoso que está falando que não coloca azeite nem óleo na água do macarrão. Só muita água e sal. Adiós. Vamos. Então, ó, muito simples. Ele colocou aí uma xícara de manteiga, mais ou menos, e umas duas colheres de sopa de água. Mais ou menos isso. E aí ele vai mexendo até virar essa emulsão. Lembrando que é a água da cocção da massa. E aí, simplesmente, ele vai colocar o macarrão que já está cozido nessa mistura de água com manteiga. Vai misturar ali para emocionar. E você tem um molho sensacional. Feito apenas com água e manteiga. Super tradicional italiano. Olha só que coisa mais linda que fica esse macarrão. Um dos pratos mais simples da cozinha nacional italiana. E venda, como esse, um dos pratos mais prestígiosos do mundo. Uau. Parla um pouco da importância do tartufo bianco à água. Ele está falando que há mais de 90 anos tem a Feira Internacional da Trufa aqui, que é uma feira incrível, super importante. Todos os anos, outubro e novembro, no período da feira, chega todo o mundo a assadar o piapê com a tartufa. Então, assim, outubro e novembro vem o mundo inteiro. A gente, o mundo inteiro. Os grandes chefes de cozinha do mundo, celebridades, presbentes, todo mundo vem pra cá pra observar essa feira. E a gente, caçou trufa, conhecemos a região, viemos aqui com um grande chefe. E vou terminar provando essa delícia, agradecendo. Márcio, grátis e milhares. Gratire. E, ó, quando vierem aqui, venham na história desse cara que é sensacional. Sou o chefe do Garrocha. Até a próxima. Boas receitas. Tchau, tchau. Prova isso aqui que eu não sou bobo nem nada, né? Ó. Que beijo. Já podia ter me levado na mochilinha, né? Tem pra Piemonte? Gente, quero pra trufa. Que é pra Alba? Gente, que delícia. A gente vai ter que pedir pro Guga Rocha trazer uma trufinha pra gente aqui poder fazer esse negócio. Nossa, e esse espaguete todo elaborado? Espaguete junto, talharinho. Ah, eu não posso falar, Isaia. Talharinho, talharinho. 40 gemas pra um quilo de farinha. Fiquei curiosa. É isso aí, vamos pra Alba juntas? Vamos, vamos. Muito chique.